O consumo de produtos orgânicos tem aumentado nos últimos anos. Quem de fato se preocupa com a saúde precisa ficar atento e só deve levar para casa produto orgânico com selo de certificação. Aqui no Paraná, o Tecpar, órgão do governo do estado, é uma referência nacional em certificação de orgânicos. No solo fértil do Paraná, o cultivo de orgânicos floresce. São mais de 3.900 agricultores de orgânicos certificados. O maior produtor do Brasil. São milhares de pessoas que acordam cedo e trabalham o ano todo para garantir que frutas, verduras, hortaliças sejam entregues nas feiras e mercados. A Eliane é uma das produtoras e conta que a conexão com a terra é o que motiva toda a família a se dedicar na produção de alimentos mais saudáveis. Por que eu mudei para a agricultura orgânica? Porque eu quero qualidade de vida para mim e para a minha família e para os meus clientes. Eu quero oferecer um produto de qualidade para eles, com sabor, livre dessas coisas químicas. Então eu mudei para que eu cuide do meio ambiente, porque isso a gente vê pelas mudanças climáticas que alguma coisa está errada e a gente precisa ajudar o nosso planeta. O Seu Antônio foi um dos pioneiros a se estabelecer no setor de orgânicos do mercado municipal de Curitiba. Completando 15 anos neste mês, o espaço reflete a crescente demanda de novos clientes que expressam cuidados e respeito pelo meio ambiente. O cliente orgânico, ele é um cliente mais consciente realmente, não só com a própria saúde. Ele pensa no meio ambiente, ele pensa no... Porque o conceito de orgânico na realidade não é só um produto sem agrotóxico. Ele vai muito mais além. Nós como produtores, nós temos regras, nós temos várias coisas a serem preenchidas para nos tornarmos orgânicos, produtores orgânicos. Por exemplo, nós temos que manter a fauna, a flora em equilíbrio. Todos os funcionários, como deveriam em qualquer lugar, devem ser registrados tudo corretamente. Então o ecossistema local, ele tem que estar em balanço. Então o consumidor, quando chega aqui, ele tem essa consciência. No Brasil, o selo de produtor orgânico é concedido por um órgão credenciado, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No Paraná, um dos órgãos responsáveis por certificar as unidades produtoras é o Tecpar. O produtor, ele tem que ter, obrigatoriamente, um documento chamado plano de manejo. O plano de manejo é como se fosse um manual de operações da unidade de produção. Assim como a unidade de processamento, tem que ter um manual de boas práticas. E nesse manual tem que estar contida ali a operação com orgânico. O Tecpar é uma das várias instituições parceiras do Paraná Mais Orgânico. O programa busca orientar agricultores familiares interessados em produzir alimentos ecológicos. O Tecpar, as universidades estaduais, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem um programa hoje chamado Paraná Mais Orgânico. E esse programa, ele auxilia o produtor, aí sim, a obter conhecimento de como manejar e preparar a sua propriedade para uma certificação, por intermédio das universidades estaduais, que, por sua vez, no final desse processo, a gente passa fazendo o trabalho de certificação. Ou seja, se aqueles produtores estão atendendo todos os requisitos. A paixão pelo cultivo orgânico cria um compromisso dos agricultores paranaenses para oferecer alimentos saudáveis e sustentáveis para todos. O cliente, quando ele vem até a minha banca, né, a comprar o produto orgânico, que eu já sei que ele vem buscar sabor, ele vem buscar saúde indiretamente, ele está me ajudando, ajudando o produtor rural a continuar lá na roça, a produzir, a continuar cuidando do solo, da água, que isso é muito importante para os dias atuais. E também a conscientizar outros produtores a virem para o nosso lado, porque aumentando os produtores rurais, orgânicos, vai aumentar a demanda de produtos. E, consequentemente, as coisas melhoram, as variedades melhoram e tudo melhor. E, consequentemente, as coisas melhoram, as coisas melhoram,